Voltamos de novo, esse sinal às vezes cai e para, tá muito complicado o sinal hoje. Aqui fica muito difícil, fica muito complicado. O Juventude tá chegando, tentando chegar no ataque e o Grêmio agora vai puxar um contra-ataque. O Grêmio no contra-ataque sempre é perigoso, né Paulinho? É, perigoso. O Grêmio no contra-ataque vem puxando essa bola ali, me parece que é o Everton, esperou no ponto direitinho lá pra ir o Jael. O Jael vai tentar o cruzamento pra dentro da área, a bola bateu no zagueiro. O Jael novamente ganhou, girou, achou aqui um icon pelo meio, olha a jogada do capitão, tentou sair no meio de 2, de 3 e aí ficou complicado. Aí ficou complicado porque no meio de 3 não dá pra sair, né Paulinho? Não dá pra sair, é verdade. Quando fecha 3 em cima não dá, mas o Grêmio vinha no ataque, os contra-ataques do Grêmio são perigosos. São perigosos, são perigosos. São perigosos os contra-ataques do Grêmio e isso aí é que faz a diferença. A Juventude vem ali tentando tocar, fazendo um toque de bola, tentando buscar e o Grêmio tem uma falta perigosa agora na beira da área. O Jeromel fez a falta e enquanto sai aqui divulga o tempo de acréscimo que nós vamos ter no primeiro tempo. Mais 3 minutos, falei, entre 2 e 3 é o que ele ia dar, né? Não ia fugir muito disso aí, né? E o Jeromel fez uma falta, aliás o Grêmio não faz muita falta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.